Ai de mim, ai de mim, provocações, precisa realmente um grito grego para começar esse programa. Ai, me, uma coisa assim, esse Eurípides, no mínimo, provocações. Quem diria, hein? Treze anos completos no ar, caminhando no incerto e idolatrando a dúvida. Quem está aqui conosco é um dos mais inventivos diretores de teatro, cinema e televisão deste país, um provocador multimídia. Para vocês terem ideia, a sua primeira montagem teatral foi Esperando o Godot, de Samuel Beckett, no Teatro Guaíra de Curitiba. Ele tinha treze anos de idade, treze anos de idade e a peça foi censurada para dezesseis anos. O próprio diretor não podia entrar. Rescaldos culturais da ditadura. De lá para cá, o menino prodígio viajou longe, muito longe, muito mais que a distância de Curitiba para o mundo. Ele é Felipe Hirsch. Felipe Hirsch. Os atores que você dirigiu aos treze anos, quando você dirigiu aos treze anos de idade, eles já eram adultos? Abu, eles não são adultos até hoje. Os atores que eu trabalho ainda não são adultos. Eu estou falando até de Fernando Montenegro, eu estou falando de Paulo Autran, Paulo José. Na verdade, a maneira que eu tenho de me aproximar desses atores, atores com experiência como esses que eu falei, é exatamente do lado amador deles. Eles têm dentro deles ainda algo muito infantil, que os fez buscar essa profissão, que de alguma maneira levou eles até o palco. Eles têm isso dentro deles. Se eles não tivessem, eles falariam, ah, isso eu já fiz, isso não me interessa. E eu tenho certeza, eu sou convicto disso, que o lado amador deles e o lado não maduro, o lado infantil, é o que carrega isso, o que eles têm de melhor. Quais eram, então, as diferenças entre Curitiba e o mundo? Na época, a sensação que nós tínhamos, o horizonte que nós tínhamos na época, era de uma cidade extremamente inventiva, brilhante, mas a gente vivia com certeza com a energia do Paulo Leminski na cidade. Hoje, Curitiba é muito mais provinciana, é muito mais do Dalton Trevisan, é muito mais dos marginais, desses personagens marginais do Dalton Trevisan. Ela cresceu, mas, ao mesmo tempo, eu percebo ela de uma maneira muito mais provinciana do que nessa época. Felipe Irsch, Curitiba não existe. Eu sei. Vamos falar de outra coisa. Há 10 anos atrás, você já era procurado por atores como Marco Nanini, Marieta Severo, Renata Sorra, que queriam trabalhar com você. Essa fama te subiu a cabeça? Não. Eu tenho consciência disso. Não mesmo. Fala de Marco Nanini ao Jornal da Tarde, em 2002. Felipe Irsch é um bom diretor de atores, coisa que está ficando cada vez mais rara. Você concorda? Concordo, mas eu duvido um pouco dessa classificação de diretor de atores. Eu acho que cada ator precisa de uma coisa. Cada ator é incompleto como ser humano e como artista em algum lugar. Uns precisam de mais de algum tipo de formação, outros de uma formação técnica ou cultural ou estão em algum momento psicológico ou emocional da vida. Então, é muito difícil você se classificar. Eu sou um diretor de atores, porque naquele momento, sendo muito sincero e muito aberto, às vezes você não pode dar o que um ator precisa. Em outros momentos, sim. Por que o teatro desde a infância na sua vida? Eu acho por causa da literatura. Eu acho que, basicamente, por causa da minha imaginação relacionada à literatura, especificamente à literatura, não à dramaturgia. Embora Beckett tenha sido o responsável pela minha aproximação com o teatro, mas ler me fez gostar de contar histórias no teatro. Depois, eu fui entendendo que o teatro podia mais do que qualquer coisa. As pessoas têm uma tendência muito grande a falar, ah, não, isso aqui no cinema seria melhor. E eu acho que não existe liberdade maior para se fazer qualquer tipo de adaptação do que o teatro. Essa coisa multimídia, jogando teatro, cinema, música e artes visuais no palco, isso tudo já te deixou rico? Não. Não. Não, não me deixou rico, não. Mas eu tenho o orgulho de falar que eu vivo da minha profissão. Isso é bom. Eu vivo da minha profissão. Você disse, sou pop, e ser pop é estar mergulhado nesse caos de informações e paixões ligeiras. Você ainda não se afogou? Me afoguei várias vezes, gosto de me afogar, mas eu tenho uma dislexia, eu não consigo perceber aonde é o limite da cultura popular e da cultura que se diz erudita ou clássica. Então, assim, eu escuto com... eu leio Dostoiévski e leio John Fante, eu escuto Renz e escuto música pop. Mas quando você escreve num jornal sobre música, é de uma beleza tão forte, é um negócio tão estranho você ver um diretor como você escrever sobre música da forma que você escreve. Mas tudo bem. O curioso é que eu fico olhando mais para suas mãos do que no que você fala. É mesmo? Você tem um gestual constante. Pobres atores. O que é e em que pé está a menina sem qualidades? A menina sem qualidades foi uma das experiências realmente mais valiosas da minha vida. É uma minissérie que eu... fizeram uma proposta de fazer algo na televisão e eu fiz uma contraproposta para a MTV falando vocês topam fazer a televisão que eu sonho, que eu imagino que possa ser possível se fazer. E eles falaram sim, corajosamente. E eu peguei um romance de formação e adaptei e comecei a adaptar. Em três meses a gente tinha o roteiro, fizemos uma filmagem que eu acho que foi muito feliz. A MTV tem toda a história dela, com as dificuldades dela, mas eu acho que ela teve de novo o valor de lançar algo muito forte na televisão brasileira. Deu na Folha de São Paulo. O frescor de meninas sem qualidades reduz uma década de malhação da Globo a um grande equívoco. O que a Globo acha disso? Eu não sei, mas eu sempre penso que a Rede Globo tem que entender que ela pode começar a produzir com alta qualidade, com capacidade, com coragem, porque nada mudará lá dentro. Nada. O público será fiel. Se não for de dia, vai ser numa madrugada, mas o público será fiel, o público se educará. É possível você renovar. Eles não vão perder poder, eles não vão perder nada, arriscando. É, isso é o mais difícil, né? É. A ideia de que é o autodidatismo e não a escola que prepara para o futuro é Nietzsche? Se é Nietzsche, isso é complexo, né? Mas eu preciso falar uma coisa, Jean. Você precisa me dar espaço para falar uma coisa. Eu cheguei no Rio de Janeiro em 90 e você estava fundando os Fodidos Privilegiados, com três peças. Era uma trilogia, o Hamlet, a Serpente e a Fedra. Nada menos. Nada menos que isso. E eu assisti, assisti na mesma época, você no palco com o Pereio fazendo a secreta obscenidade de cada dia. Eu tenho consciência de que minha inocência acabou nesses dias, por esses dias. Só aí? Só aí. Eu poderia ser... Eu tinha 17 anos. Eu poderia ser um estudante naívo por mais um tempo, ingênuo, mas você acabou com todos os resquícios que eu poderia ter de esperança na humanidade. Ainda bem. Felipe Hirsch, me diz uma coisa. Como está o seu país? O meu país está numa situação, me parece, uma situação de ilusão, né? Para onde você acha que vai o Brasil? Eu acho que a gente vai passar por dois anos muito difíceis. Dois ou três anos muito difíceis. Porque é como se você colocasse, fizesse uma festa de aniversário no momento da crise na sua família, da crise mais pesada, onde os monstros ali do... O álbum de família, né? Vai aparecer todo. Então, eu acho que são três anos difíceis. Eu espero que a gente passe por isso de uma maneira inteligente e potente. Você falou três anos ou três séculos? Eu espero que sejam três anos. Como está... Eu não vou falar em educação, porque educação é uma coisa que a gente fica louco. Como está a cultura em seu país? Essa eu acho que anda bem. Porque o caos do Brasil me alimenta muito, assim. A quantidade de contrastes culturais, a polifonia imensa. Tudo isso é tão fabuloso no país que é isso que nos leva à frente. E sempre com a vitória da mediocridade cultural. Ainda assim, né? Isso é que é uma loucura. Ainda assim. Outra coisa sua. Lembro de assistir o Veneno no teatro e você me falar assim, por que as gerações de diretores que vieram depois da minha não destruíram com a nossa? Não destruíram comigo, com o Zé, com o Antunes Filho? E ainda dizem que nós somos os melhores e os mais fortes do Brasil. E eu digo para essa garotada, porque vocês não vêm aqui e dizem, vocês são uns bostas, saiam daí, saiam daí. Eles tinham que fazer isso, não fazem. Pois é. Mas o que acontece é que existe uma frase do Leonard Cohen que eu amo, que é o seguinte. As coisas se dividirão por todas as partes, não é nada que você consiga mais medir. Não serão mais nada que você consiga medir. E o que acontece é que depois da geração de vocês, por mais que vocês fossem solitários, eram solitários, mas era um grupo de pessoas. E o que acontece hoje é que é um mundo pulverizado, existiram gerações posteriores que não formaram grupos. Mas existem grandes cabeças no teatro brasileiro, por exemplo, na arte, no teatro brasileiro, na cultura, como a gente falou. Antônio Araújo, Thor Araújo, acho que o trabalho que eu fiz, Roberto Alvim, são pessoas que estão aqui valorizando e desafiando o que vocês fizeram. Mas, hoje, o mundo é um mundo dividido e sem medidas. Você já está realmente preparado para a depressão? Não. Eu convivo com ela e convivo com a decadência, com a doença, com a velhice, e não me convivo bem. Mas é o meu próximo aprendizado, né? Você parou de fazer gesto, está melhor, hein? E, além disso, as suas pausas são tchecofianas. Nenhum artista é manipulador de verbas oficiais? Eu acho que os artistas são, sim, de uma maneira manipuladora de verbas oficiais. Mas eu acho que eles... O caso brasileiro estatal, ligado ao Estado, é um caso de paliativos, né? Esse dinheiro que eles aplicam em verbas, em leis e editais, é um paliativo para o descaso imenso que houve. E é preciso se contar a história desse país, através do cinema, do teatro. Então, assim, eu não me vejo devendo, quando eu trabalho com uma verba estatal, pelo contrário, eu vejo contando a história desse país. Agora, é preciso seriedade com isso, com esse assunto, claro. Mas eu acho que eles têm que investir cada vez mais verba, embora eu seja absolutamente contrário à dependência da arte pelo Estado. Você acha que alguém entendeu o que você falou? Alguns, sim. Algumas pessoas, sim. Talvez as pessoas que mais precisem entender. Te interessam alguns só, né? Não. Me interessa a todo mundo, mas eu acho que, nesse assunto especificamente, algumas pessoas podem tomar à frente, os artistas, né? Você é um provocadorzinho, hein? Vamos lá. Filipe Hirsch, quais os piores clichês do teatro? Vela, canto gregoriano. O teatro em si. É, o teatro. Eu acho que a inocência, a ingenuidade de que o teatro tem limites. E cinema? O cinema tem limites maiores que o teatro. E ele é muito hierárquico. Ele é bastante hierárquico. Eu acho que a grande, o grande, pelo menos a grande vontade que eu tive de fazer cinema é de destruir um pouco essa hierarquia. De entender que um roteiro não precisa levar oito anos. A gente não trabalha com oito anos em cima de uma ideia e quer que oito anos depois ela seja a mesma, né? Filipe Hirsch, vamos ver realmente o que você vai falar sobre esse assunto. Uau. Dizem que, segundo você, o filme Noite Vazia, de Walter Hugo Cury, merecia o Oscar. É verdade? Eu acho Noite Vazia um filme brilhante, maravilhoso. Assim como As Amorosas também. Eu acho que é uma obra de um gênio. Quando se fala em coisa brilhante, já me incomoda um pouco. Brilhante é bom, brilhante é incrível. Fora do... Enfim, você não acredita, não é possível que aquilo aconteça. Qual a montagem... Eu cortei muito o vocabulário por sua causa também. Qual a montagem teatral... Eu não falo em saudade. Pode falar, eu não escutei. Eu não falo em saudade mais, eu não falo em... Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Fale concretamente comigo. Você está realmente voltando a... Estou bem educado por você, Amor. Há quantos anos a gente se conhece? Desde essa época, são 23 anos. Meu Deus, e você lembra de coisas? Eu lembro de tudo. Eu lembro de tudo. Qual a montagem teatral de Felipe Irche em que você mais se viu? Se eu tivesse que falar rapidamente, não sobre o amor. Amor? Não sobre o amor. Não sobre o amor. O amor é horrível. O amor é terrível. O amor é... O Mishima já falava isso há muito tempo. Aliás, eu estou louco com o Mishima, estou lendo muito o Mishima. Ele falava muito isso, o amor é horrível. E qual aquela de que você, quem sabe, mais se arrependeu? Eu me arrependi, no começo do século, na virada do século, de fazer um ou dois textos americanos menores que eu fiz para estudar dramaturgia naturalista. Aquele autor, como é o nome dele? Uma chamada Paula Vogel, que é uma autora que desinteressou e que não me interessaria hoje mais. Felipe, você mente? Não, sinceramente não. Por quê? Porque eu acho que as coisas são mais simples, mais fáceis, quando você consegue um canal de comunicação sincero e verdadeiro. Em que livro que leu, você daria uma mexida para deixar mais legível? Legível? Nenhum. Você não gosta de nenhum? Eu gosto de todos os livros, exatamente por isso. Eu não mexeria em nenhum porque eu acho que as obras não são perfeitas e as obras são... Mesmo quando um autor se destrói, ele tem um motivo e a paixão minha é pela criação dele e não pela obra em si. O Paulo Coelho o destrói? Ele tem a consciência dele, ele tem o... Não gagueja. Não, sem gaguejar, ele tem a consciência do que ele... Eu não gosto da literatura dele, mas ele tem os demônios dele lá. Ele tem a história dele sendo contada. Eu não vou mexer num livro dele até porque não tem por que começar. Felipe, em que filme é que assistiu você poderia deixar mais assistível? Orson Welles? Eu não faria isso com nenhum artista, Abu. Eu não faria isso com nenhum artista. Eu gosto dessas imperfeições. Qual peça de teatro não assistiria de novo nem que te pagassem? Olha, existem algumas peças onde percebe-se que as intenções e as buscas são mais externas, são mais ao teatro, mais de dar certo, que me irritam profundamente. Como se soubesse o que desse certo. É, exatamente. Então, cheia de certezas levianas, certezas de produção, isso me irrita. Essas eu não assisto de novo, não. Felipe Hirsch. E a gente vê muitas dessas. Quem maior mal causou ao mundo? A arte, a ciência, a religião ou os bancos? Mal, religião. Você está pensando na caça às bruxas de 500 anos atrás? É. De alguma maneira, isso. E mesmo quando você pensa que bruxas de Salém, todo o macartismo é um ato político, ele, de alguma maneira, reflete também uma história religiosa. Felipe Hirsch, um homem viajado pelo mundo, tem alguma emoção cívica ao ouvir o hino nacional? Eu tenho culpa, por que não? Eu tenho culpa. Porque as pessoas falam muito, ficam muito emocionadas em jogos de futebol e eu não tenho. Eu amo, eu tenho consciência e tenho, não só consciência, eu tenho emoção, sentimentos para amar o meu país. Mas eu não me emociono com o hino nacional. Você é religioso? Eu sou de uma maneira bastante estranha, mas sou. Interessa saber como? A minha mãe tem uma relação muito forte com a natureza, com animais, com plantas, árvores. E eu comecei a perceber, depois de um tempo, e isso foi vital na minha vida, na maneira com que eu, enfim, na maneira com que eu encarava a vida, que existe alguma coisa ligada. Existe algo ligado, que conecta e que produz tudo isso. São essas palavras que você proíbe, mas que existem também, elas existem num campo concreto, que é energia. Eu não proíbo. Energia, você não proíbe? Eu não proíbo, eu só comento. Ah, eu sei. Mas é que para mim... Como é que você gostaria de morrer? Rápida, de um jeito fulminante. E de preferência velha. Se ficar no hospital, assim, com esse negócio, que tal para você? Eu tenho problemas com isso, eu não gosto de adoecer. Felipe Hirsch, se houver reencarnação, onde e como você gostaria de voltar? Eu gostaria... Eu não sei qual que é o método, a técnica aplicada a essa encarnação. Eu não sei se eu poderia escolher voltar no tempo também, mas se eu pudesse escolher voltar no tempo, eu queria voltar para os anos 50 no Rio de Janeiro. Agora, principalmente agora, que ficou a cidade mais importante do mundo. É, mas naquela época acho que ela era a mais importante, a gente não sabia. Qual pergunta você gostaria que eu tivesse feito, mas eu não fiz? Eu acho que uma boa pergunta seria... Por que você é tão diferente de mim e gosta tanto do meu trabalho? Responda. Porque você foi uma chave... O teu trabalho foi uma chave para um mundo de inteligência, concreto e de sentimentos profundos e não falsos ou hipócritas. Dá aqui um abraço, porque a única coisa falsa desse programa é o abraço. O grande cansaço da existência talvez seja esse mal que nós causamos ao tentarmos ser razoáveis por 20, 40 ou mais anos. Ao invés de sermos simplesmente o que somos, isto é, imundos, atrozes e absurdos. O que você é tão diferente de mim e gosta tanto do meu trabalho?